mais ou menos como é fre só a gente ta cantando é como fre você tem noção de que eu vou pôr no arco de isso eu tenho um monte no arco de termino se não for fazer falta eu dou eu vou doar eu como sei lá uma coisa chupa que carnura chupa que carnura chupa que carnura vai sentir forma depois só não passa no pneu tipo se o coruja tivesse gay ele passava pretinho nesse pneu nossa coruja coruja passava pretinho nesse pneu o cara mais o cara mais não para conhece o jonas ficou muito chateado hoje porque ele é muito paracuense porque ele só passou uma noite em tupã ele é paracuã como é? eu nasci só mas de verdade você é paracuense eu nasci em tupã mas eu sou paracuense mas ninguém nasceu em paracuã gente não tinha maternidade e não tem até hoje e o germa quem nasceu depois de quem nasceu depois de nós é por favor ele é bem por favor é um o o Tchau, tchau.